Saia na minha mascarada danada, vem me depilar, vem me agarrar, senha danada, venha! Agora eu vou ensinar a dança da tiazinha, agora eu vou ensinar a dança da tiazinha Tem que saber depilar e mexer bem a bundinha, tem que saber depilar e mexer bem a bundinha Agora eu vou ensinar a dança da tiazinha, agora eu vou ensinar a dança da tiazinha Tem que saber depilar e mexer bem a bundinha, tem que saber depilar e mexer bem a bundinha É muito fácil, vem aprender, vem goza! Põe a mão no joelho e começa a descer, gostosa! Bote a cera na perna do rapaz, bem cabeludinha, dê uma ajeitadinha e aquela reboladinha Passa a cara de má, depois cote até três, dê um sorriso safado, segure com força e puxe de uma vez Ah, sim! Agora eu vou ensinar a dança da tiazinha, agora eu vou ensinar a dança da tiazinha Tem que saber depilar e mexer bem arrondinha Tem que saber depilar e mexer bem arrondinha Agora eu vou ensinar a dança da tiazinha Tem que saber depilar e mexer bem arrondinha Tem que saber depilar e mexer bem arrondinha É muito fácil bem aprender Põe a mão no joelho e comece a descer Bote a cera na perna do rapaz, bem cabeludinha Dê uma ajeitadinha e aquela reguladinha Passa a cara de lá, depois corte até três Dê um sorriso safado, segure com força e puxe de uma vez Vai, vai, vai Ai tiazinha, ai tiazinha, ai tiazinha Ai tiazinha, ai tiazinha Ai tiazinha, ai tiazinha, ai tiazinha Ai tiazinha, ai tiazinha, ai tiazinha Ai tiazinha, ai tiazinha, ai tiazinha Dá ali É dentro da tiazinha Isso Só a tiazinha sabe Você conhece muito minha filha Minha tiazinha maravilhosa Você me deixou todo debiladinho minha filha Não pare não Faça mais que eu gosto minha filha Faça danada Pode continuar minha vida Se a ordinária É dentro da tiazinha Então Olha, olha, olha E não sei se você tira